Gente, entrou um monte de motoqueiro aqui, fechou aqui a porta, todo mundo fechou, já pedi para tirar, eles não tiram, uma placa gigante e não respeitam, eu acho um absurdo, uma placa gigante, vocês não estão respeitando a porta dos outros, né? Aqui, deixa eu botar a placa aí, deixa aqui, eu sou a proprietária, sim, mas eu acho que não deveria nem ter posto, não sou neurótica não, tem uma placa ali, não sou neurótica não, eu acho um absurdo, uma placa gigante e vocês vêm para cá, o que é isso? Se não tivesse placa, tudo bem, mas olha lá, alguém é cego? Quem estacionou? Estacionou sim, parou, saiu, estacionou, isso aqui, olha só, olha o tamanho da placa, isso é abuso e falta de respeito, isso não se faz. Para lá, vai em outro lugar, aqui não. Hoje é sábado, 30 de julho, olha só, um monte de motoqueiro aqui, fechou tudo. Oi? Não, mas você estava bloqueando, só para ver quem estava bloqueando. Aí é meu também, até lá é meu, até lá é meu. Não, não, até a Palmeira, isso aqui é meu. Isso aqui é meu, isso aqui é propriedade particular. Vem cá, isso aqui é propriedade particular, tá bom? Até lá na Palmeira, tudo isso aqui, aqui. Absurdo. Tem placa, imagina se não tivesse placa. Toda a gente paga. Olha lá. Todo mundo rindo, gritando, achando engraçado. Todo mundo rindo, gritando, achando engraçado. Assediando a vizinha.